Aqui com a Jena, pentacampeão pelo Santa Cruz. Jena, o que representa o lançamento da pedra fundamental desse CT, o Ninho das Cobras? Olha, no resto da minha menor dúvida é que é um grande evento e que vai representar muito para o Santa Cruz. Os dois tinham, Nautic e Sporting, tem centro de treinamento, então seria muito aconselhável que o Santa Cruz também tenha o seu centro de treinamento. E eu vejo um grande objetivo isso aqui, de formar um grande jogador no Santa Cruz, como foi a maioria dos jogadores criados dentro de casa. Agora, Jena, qual a estrutura que está sendo prometida? Você acha que vão vir novos craques como você aí pelo futuro? Olha, talvez até melhor. Jena pegou uma equipe muito boa, não resta dúvida, pegou a equipe do Nautic, a maioria é praça de casa, e pegou a equipe do Santa Cruz, a maioria é praça de casa. Não resta a menor dúvida que isso aqui será um grande excelente craque. Você está emocionado, Jena, com a inauguração da pedra fundamental aí, o lançamento da pedra fundamental? Muito satisfeito com esse negócio aqui, e Deus queira que isso seja de grande futuro mesmo, mas de grande futuro mesmo para o Santa Cruz.